Você já comeu cachorro quente e prensado? Você conhece cachorro quente e prensado? Já ouviu falar sobre o cachorro quente e prensado? Então, comenta aqui. Aparentemente, o cachorro quente e prensado faz parte da culinária atípica brasileira. É bom, se não é bom. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Salve, Cleiton! Então, como é que vocês estão? Se você não é um Cleiton, se inscreva já no canal pra você ser um Cleiton. Cleiton são pessoas que se inscreveram nesse canal. Então, se você quer deixar de ser corno, se inscreve nesse canal. Também não esqueça de verificar o sino das notificações. Não esqueça de deixar o teu like pra você mostrar o teu apoio no canal. E também de comentar o nome da tua cidade. Ou se você já comeu cachorro quente e prensado ou não. Se você quer apoiar de forma monetária. Se você quer dar apoio aqui nesse canal. Como as outras pessoas estão a fazer. É só ser membro. São 5 reais. Hoje, agora, muito obrigado a vocês que estão a apoiar o canal. Vocês que são membro. Muito obrigado a vocês que têm comentado nos vídeos e têm deixado o like. Isso ajuda demais. Vocês sabem como é que esse canal... Aqui, esse é mais... Que, que, que... 3, 2, 1... E... Play. Yoga. Essa é a minha yoga. Isso é estranho. Sim. Isso é grimpis? Sim. É um rimpis? Não, não. Eu vou comer mais. Vamos lá. A gente está de volta hoje com o pessoal do Uber Eats. Trazendo comidinhas brasileiras deliciosas para os nossos amigos gringos provarem. Hoje, a gente tem a comidinha do gaúchos. Os amigos gringos vão provar o cachorro-quente prensado, que a gente conhece em vários lugares do Brasil. Epa! Para quem não conhece esse quadro, todo domingo a gente convida os nossos amigos gringos de vários lugares do mundo para provar comidinhas brasileiras. Vamos ver o que eles acharam. Calma aí. Será que o cachorro-quente é mesmo cachorro-quente normal, só que prensado, achatado? Eu acho que quando alguém só vem prensado, vem o balão. Calma aí. Será que o prensado é o cachorro-quente normal e tal, mas só que é tipo tostado, né? Vamos dizer assim. Será que eu estou a falar bosta? Comente aqui como é que é feito o cachorro-quente prensado. Eu quero muito saber. Olá, eu estou de volta de novo. Como vocês sabem, eu sou Baba. Eu sou da Neste e do União. Baba. Meu nome é Itzy. Eu sou do México. Meu nome é Enrique. Eu sou do México. É um cazão. Ele é muito feliz. Eu sou do México, por favor, se você é o primeiro time de clicar no vídeo. Eu sou de Dublin. E se você está pensando em ir para Irlanda, não use me como exemplo. Porque você vai correr e vai dizer, não, não, não. O Canadá parece muito melhor. Ou o Austrália. E eu estou aqui para provar mais deliciosos alimentos. Eu estou muito nervosa porque eu amo comida, mas não sei o que eu vou provar. Então, eu estou muito emocionada. Eu estou muito emocionada e emocionada também. Hoje eu estou tentando... O que eu estou tentando... Que cachorro-quente prensado. Que cachorro-quente prensado. Que cachorro-quente prensado. Você conseguiu alguma das palavras? Não. Eu estou curioso. O que você colocou em hot dogs em seu país? Quando eu era criança, em Irlanda, um ou dois lugares em minha cidade, fizeram fantástica hot dogs. E era um pouco mais brilhante, não um brilhante, mas um brilhante, mas um brilhante. Mas um brilhante, eu diria que eu era. E dentro, tinha um brilhante de arroz, ovo, 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 ovo e ovo. Cachorro-quente geral é só um pão, salsicha, mas que é um ketchup, maionese e acho que nos Estados Unidos só colocam mostarda. Agora eu quero entender os ingredientes do cachorro-quente prensado. Sim. Sim. Foi o próprio, alemão, tipo, salsicha. Mesmo esse tipo de coisa que as pessoas ficam rindo e rindo aqui em Irlanda. Oh, isso é um hot dog em Irlanda. Você está indo para os lugares erros, meus amigos. Salsicha. O verdadeiro dog, ou um hot dog. Sim, é mesmo isso. Mustard. Ovo. Sour? Sourkraut? Isso é geralmente onde você vai. Aqui colocam batata palha no cachorro-quente. Só não sei se no Brasil também colocam... No Brasil também colocam batata palha no cachorro-quente. Comenta aqui. Sim, esse tipo de coisa. Olho, tomate, ketchup. Chilo? Não, tomate não. É que não colocam tomate nem mostarda. Eu vou comer um grande salsicha. Aleluia. Vazil! É meio que como panini press. Sim, exatamente. Sim, certo. Interessante. Como é um cachorro-quente tostado? É diferente do que chamamos de hot dog? Eu não vejo a salsicha, acho que é o principal. É certo. É certo. É diferente. É diferente. Vou comer um salsicha. You'd probably like fall asleep immediately. Oh, it's like a baton style. Oh my god, this looks divine. Oh my god. Eat. Mmm. Amida guanabaca. Whatever the video is going to be, just me like this for the next two minutes. Mindfulness. Yoga. This is my yoga. Eat. Meu Deus. Mmm. Okay. Mmm, there's so much in here. Is that green peas? Cheez. Que tervilha. The red is very similar to the one that comes with the pizza. I dislike it. Let's see if you can guess everything that is inside. There's cheese. Then queijo. Cebola. Like a little bit of green, I think. I'm going to open it up and see what's inside. There's sweet corn and, of course, the hallowed sausage. There's peas, sweet corn, ketchup, cheese. I'm all out. But, what's the red sauce? It's like tomato? Tomato sauce, homemade tomato sauce. I don't know what it is. There's parmesan cheese. Parmesan cheese? Like peas? Peas. That's strange. Yeah. Sweet corn. Oh my god. These are some ingredients that there are in the hamburger. Potato? Yeah, I can see this. Yeah. Oh, I like it. I'm getting like, very tomato sauce. I think mustard, cheese. Either very thick cheese or potato cheese. We call them batata palha. Batata palha. Yeah. Yeah. I like it. I find a bit strange. Strange. What is the tomato ketchup? If I can just not have the tomato sauce, it would be a 10 for me. It's definitely a 8.5 for me. I really like it. No, no. No, no. No, no. What is this? How that's good? Why does it not exist? And I feel it has pizza and I feel that I'm eating healthy. Oh, yes. Very healthy. Food. Então, galera, se você quer uma entrega gratuita de Gaúcho's Dog, faça-se de ir para Uber Eats e usar o código maravilhoso E-Dublin-F-D-5 E-Dublin-F-D-5 Free delivery? Faça isso no Uber Eats, faça free delivery, faça-me alguns de Gaúcho's Dog, faça-me alguns de Gaúcho's Dog. Gente, se você quer ver a gente em Vag, Bolte, Itzi... E Bolte Angrique? Não, não me engano, eu vou comer mais. Eu queria agradecer o pessoal do Gaúcho's Hot Dog que mandou as comidinhas para os nossos amigos gringos provarem hoje. Segue eles lá no Instagram, o link está aqui embaixo. Se você já comeu, comenta aqui. Assim, eu vou fazer um cachorro-quente prensado e eu vou comer. Por favor, alguém de boa fé, liste só todos os ingredientes nos comentários. Eu vou fazer um cachorro-quente prensado e aparentemente não é tão difícil de fazer. Mas agora, a partir da prensa, né? Não esquece de comentar aqui se você já comeu cachorro-quente prensado. Não esquece também de comentar os ingredientes. Comenta também se tem, né? Na tua região tem também, vendem cachorro-quente prensado, se é comum, se não é comum. E não esquece de deixar o like no vídeo para você mostrar o teu apoio. Caso você não seja inscrito, se inscreve aqui, torne-se um Cleiton e deixa de ser um corno. Se você também quer se tornar membro, não esquece o link que está aqui na descrição. Tente-se um membro por apenas 5 reais. Muito obrigado aos membros. Muito obrigado a todos vocês que têm dado apoio aqui no canal com like, comentário, assistindo o vídeo até o final. E beijão. Deus vos abençoe.